A Lapa, na Bahia, dívida em lotes. Então, nesses lotes, você vai ter um lote, você vai, como se fosse um proprietário de um lote, e você vai receber energia gerada por esse lote, tá? Quando a gente paga o lote, você tem uma alocação automática com só 4 anos de payback. O que é o payback? É o retorno de investimento. Tem 4 anos e isso paga, tá? A alugue é inicial de 20%, alugue é fixo de valor variável. Eu vou explicar já já o que é que é o Sardegu. Com só 6 meses, 30 anos de vinda útil, o lote é transferível. O que acontece? Vai uma atenção disso. Ele fez uma usina na Moura da Lapa, onde você consegue comprar um pedaço dessa usina, ou seja, você consegue comprar um lote, isso aí, tá? Como é que funciona esse lote? Vou mostrar pra vocês já já, olha só. Deixa eu só apertar o botão aqui, ó. Quando a gente faz lote, ele diz o seguinte, invista aí lotes com o investimento solar pra poder alugar, receber retorno de 20%. O que é esse retorno? Se você for comprar o lote, você consegue alugar pra outra pessoa ainda, tá? Os lotes são transferíveis e eles vão produzir energia elétrica nos próximos 30 anos. E apenas 4 anos, seu investimento vai ter retorno. Depois, você vai ficar recebendo o PELFA 26. Você pode optar com o contato de 10 anos, ou variar com a apartagem da energia. Como é que funciona isso? Imagina você investindo nesse lote aqui, chamado Aracisto. Você investiu 30 mil reais, 29 mil a frente, 30 mil reais. Você tá com a mensagem de 50. Nessa mensagem de 50, você vai gerar por ano 10 mil kWh de energia, tá? Esse modelo de lote, o que ele faz? Ele, na verdade, não vende energia, mas ele vende ou alonga o lote. A pessoa que não tem os 30 mil, ela pode alugar, ela paga 6 mil reais ao ano, e ela vai receber energia dos 10 mil kWh por energia. Hoje, você entrar no site do consul, ele tem por mês, a pessoa paga 500 reais por mês, e vai receber dos 10 mil, dividido por 12, a energia. Então, ela vai receber essa energia. Essas pessoas, mas é muito pouco, precisa de mais. Esse modelo aqui, 60 mil reais de investimento. Quando ele investe 60 mil, eles podem alugar também essa energia. Então, esse aqui é um modelo onde você consegue vender energia. De novo, eu não vendo energia pro governo, eu vendo energia pra um cliente. Esse cliente que eu sempre encontro no meu curso, pode ser a dona Maria que tá lá em casa mexendo na internet, pode ser um cliente comercial. E aí, se você tiver mais, 200 mil reais, você consegue ter energia pra gerar mais ou menos 66 mil kWh de energia. Ou você aluga ele. Então, você tem o modelo de você alugar esse lote, que vai receber os créditos da energia. Pergunta que eu faço pra maioria, vocês acham que ele vende a energia juridicamente? Não, ele não vende. Ele vende o que? Ele aluga o lote. Ele vende o lote. Quando ele vende o lote, você consegue ter esse modelo. E aí, onde que eu vou usar isso aqui? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Você vai usar no comércio, restaurante, farmácia, escritório, pequenas padarias, fábricas, etc. Fazenda e pericídio. O que ele faz? Vamos contar pra vocês o que ele faz. Ele pega um consórcio. Então, ele cria um consórcio de inquilinos e um consórcio de proprietários. Os proprietários desses lotes vão alugar esse lote pra um inquilino. E o inquilino vai receber um crédito só aí, tá? O inquilino que não quiser alugar, ele pode comprar. Ou ele pode comprar energia da concessionária. Quando ele compra na concessionária, quanto que tá a tarifa da concessionária hoje? 80, 90 centavos. Quando ele compra nesse lote, obviamente a energia é muito mais barata. Mas quem padua essa energia, ele só tem custos de mais ou menos 20 centavos. Então, peraí, olha só. O custo pra gerar energia, o investimento que o dono da usina vai fazer, é de 20 centavos em média. Dos 20 centavos, ele consegue vender essa energia por 40, 50, 60 centavos. Pro cliente é bom. Por quê? Pro cliente, em vez de pagar 80 pra Coelba, nesse caso da Bahia, ele vai pagar só 60 centavos. Então, pro cliente é muito bom, porque ele vai estar comprando essa energia, ok? E pra você também é bom que você vai construir essa usina. Quando você construir essa usina, obviamente o terreno tem que ser um lugar barato, porque tem que valer a pena esse investimento. Obviamente, você vai ganhar dinheiro na venda do sistema, na venda desse lote. Obviamente, você vai ganhar dinheiro no financiamento. Obviamente, você vai ganhar dinheiro na comercialização e na manutenção do sistema, inclusive. Tá? Você vai ganhar dinheiro nessa manutenção. E aí, quando você vende esse lote, o cliente comprou, ele vai ser planejado. Se ele não quiser mais, ele pode trocar. Só que isso aqui, concorda com o Michelin, o cliente é de mobiliário? O Consol, ele é como se fosse uma imobiliária. O que ele faz? Ele pega quem possui as usinas, ele divide os lotes e ele revende isso aí, o aluguel. Então, ele é um intermediário, ele é imobiliário. Aí, o cliente não quer mais, a Dona Maria não quer mais. A Dona Maria pode sair disso aí? Ela pode, mas ela tem que fazer o quê? Ela tem que passar esse lote para outra pessoa. Então, ela tem que transferir o lote para outra pessoa. Tá? Então, isso aqui, inicialmente, é o modelo Consol. Eu recomendo que você, eu vou mostrar mais, tá? Mas eu recomendo que você entre no site, no Consol, e veja mais informações. Então, a gente já tem vários modelos e vários investimentos diferentes. Deixa eu mostrar um pouquinho como é que eu vou mostrar a história de um site que eu vou colocar aqui. Então, olha só. Quando a gente faz a geração compartilhada, aí, legal. Olha só. Então, dentro da situação da batida 4.2 e a 8.7, eu posso estabelecer as coisas de micro geração e mini geração, tá? Posso vender de abacuizinho? Então, o que eu sempre gosto para o aluno? O Consol. Então, no curso que eu sei falar com mais calma, vou mostrar um pouquinho mais do Consol. A pergunta é, como é que é feito o Consol? Então, olha só. Você tem lá o João, tá? O João, ele tem uma geração de mil por mês, tá? E nesse lugar onde o João gera, ele gera mil quilômetros por mês. Ele vai ter um crédito de 200, porque é 20%. A Maria...